Quando você chegou e decidiu me procurar Sem sequer lembrar da vanguarda que restou Tão simples perceber, tão simples de se desculpar Mas não preciso de encarar o que é normal Não vejo mais nada, não consigo compreender O quanto você mudou Quando você tentou, quando pensou em me escutar O que eu senti alguma vez te importou Tão simples perceber, tão simples de se desculpar Mas tão difícil de encarar o que é normal Não vejo mais nada, não consigo compreender O quanto você mudou Não vejo mais nada, não consigo compreender O quanto você mudou E nada, mais nada vai voltar a ser o que já foi